Olá, sejam bem-vindos a mais um Devocional aqui no Livro de Salmos, hoje Salmo 13, parte 2. Eu quero ler com você, versículos 5 e 6, Salmo 13, 5 e 6. A Palavra do Senhor diz assim, Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta na tua salvação. Então, quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Depois que o salmista tem os seus olhos abertos, depois que ele tem os olhos do seu entendimento abertos, depois que o Senhor ilumina os seus olhos no momento da oração, porque orar é mudar, orar é um momento de transformação. Esse era um cântico, o Salmo 13 era um cântico, onde havia lamentações, só que toda lamentação e salmos sempre termina com uma palavra de esperança. Todas as vezes que nós abrimos o nosso coração ao Senhor, de verdade, em espírito e em verdade, nós sairemos deste lugar com uma mensagem de esperança. Sempre que o Senhor age, não importa qual seja a situação, a mensagem de Deus para mim e para você vai ser uma mensagem de esperança. Há um texto no Novo Testamento que diz, ó, não sejam como aqueles que não confiam em Deus, mas sejam como aqueles que têm esperança. Então, depois de um momento de lamento, o salmista tem os seus olhos abertos. Depois de um momento onde ele expõe as suas inquietações ao Senhor, seus olhos são abertos. Eu tenho certeza que se nesse dia você colocar as suas inquietações, as suas tristezas diante do Senhor, ele agirá e ele mudará a sua sorte. Ele iluminará os olhos do seu entendimento. Essa é a nossa oração. Então, ele chega aos últimos dois versículos aqui e ele diz, Eu confio no teu amor. Eu sei que eu sou amado pelo Senhor independente das circunstâncias ao meu redor. E a confiança, não importa qual seja a circunstância de morte ou de vida, com os olhos iluminados pelo Senhor, era uma palavra de confiança. Eu confio no teu amor. Nós sabemos pelo Novo Testamento, Romanos 5, que o amor de Deus é derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo. E sempre que o Espírito Santo age, o amor de Deus é derramado em nosso coração. O nosso entendimento muda, as nossas perspectivas mudam, são alteradas. E ele diz, O meu coração exulta em tua salvação. Salvação é um termo no Antigo e Novo Testamento que mostra a misericórdia de Deus por nós. É algo que nós não merecemos. E aqui, exulta-se pela alegria da salvação. A festa no céu quando o pecador se arrepende, quando entra a salvação numa casa. Então, o ambiente de salvação é um ambiente de alegria. E nesse momento, nesse ambiente de oração, aqui o salmista já começa a experimentar uma alegria que não vinha dele mesmo, mas que vinha do Senhor. Quando a salvação entra em nosso coração, nós experimentamos uma alegria que é independente das circunstâncias. É algo interior. Conta-se uma história que John Wesley estava numa embarcação com um grupo chamado Morávios. Os Morávios eram homens que buscavam muito a Deus, famílias realmente tementes a Deus. E a embarcação ia navegando num mar muito bravo, numa grande tempestade, e o barco estava quase virando. John Wesley estava desesperado, mas aqueles Morávios, no momento da maior tempestade da vida deles, estavam cantando, estavam adorando a Deus, porque eles sabiam, eles confiavam no amor de Deus, eles se alegravam, não pelas circunstâncias exteriores, mas porque havia algo muito maior no coração deles. Dentro de nós, há uma pessoa que é muito maior que nós. E essa convicção muda a nossa perspectiva de todas as coisas. Por isso, ele conclui o Salmo no verso 6, Quero cantar ao Senhor, pelo bem que me tem feito. Este é o dia que o Senhor fez. É o dia de cantarmos ao Senhor, pelo bem que Ele nos tem feito até aqui. Tem um termo no Antigo Testamento que diz, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que esse dia seja um dia de canções de livramento na sua vida, de glorificar a Deus, de exaltar, porque dentro de você vive alguém, e mora alguém que é bem maior que você. Nós vivemos por algo que é muito maior que nós mesmos. E isso nos traz alegria e realização. Quero orar para que este seja um dia, onde você se alegre e exalte ao Senhor pela tua salvação. Confie no seu amor e cante todos os benefícios que o Senhor tem trazido a você. Vamos orar. Senhor, obrigado. Nós declaramos que confiamos no teu amor, porque o teu amor nos constrange. Nós confiamos na tua fidelidade. Nós nos alegramos na tua salvação. E nós cantamos pelos livramentos que o Senhor nos tem feito. Nos conduza a cada passo. Nos leve, Senhor, a andar nas bênçãos que o Senhor tem preparado para nós. Queremos seguir os teus passos. Queremos, neste dia, ter os nossos olhos abertos para experimentar a alegria de te conhecer, a alegria de experimentar a sua salvação. Deus, obrigado, porque mais uma vez aprendemos na tua palavra. O Senhor nos traz clareza e ilumina os nossos olhos para que possamos enxergar o teu amor e confiar no Senhor, para que possamos nos alegar na tua salvação e, principalmente, cantar por tudo que o Senhor tem nos feito até aqui. Te agradecemos. Que este dia seja um dia onde a graça e o favor do Senhor alcance cada um de nós e possamos nos alegrar no Senhor hoje e sempre, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. São essas as lições que aprendemos aí no Salmo 13, que esse pensamento bíblico, que essa meditação ilumine os olhos do teu entendimento. Hoje e sempre, que você possa descansar e confiar no amor do Senhor, se alegrar na salvação que Ele nos dá, nesse toque eterno do Senhor nas nossas vidas, nunca se esquecendo que nós vivemos por algo maior. Que possamos cantar e celebrar todos os benefícios que o Senhor nos tem feito até aqui. Que o Senhor abençoe você hoje, em nome de Jesus.